Então que tal conferir outras dicas que também não podem ficar de fora da sua próxima visita a Ribeirão Preto? A Cervejaria Colorado foi fundada nos anos 90 por um carioca apaixonado pela bebida, considerado um dos pioneiros da cerveja artesanal no Brasil. A capital do café, do agro e do chope, quando o assunto é cerveja, Ribeirão Preto é referência nacional. Se você gosta da bebida, eu aconselho separar um dia, pelo menos, para você fazer um tour em uma das cervejarias da cidade. Ou em mais de uma, porque aqui que não falta é cervejaria de responsa. Além de fabricar cerveja artesanal, seu objetivo era criar uma cerveja brasileira raiz, que valorizasse a nossa cultura, nossa culinária e nossas tradições. E não é que ele conseguiu? Os tonéis enormes e personalizados trazem imagens dos seus microprodutores e colaboradores. Genial! Esses barris são gigantes! A cervejaria começou pequena, mas saiu angariando prêmios e se desenvolveu em grande escala. Pensando na preservação da biodiversidade, a cervejaria criou um slogan que é utilizado na maioria das suas campanhas. Biodiversidade gera deliciosidade. Deliciosidade esta, presente na composição das cervejas, inovando com ingredientes tipicamente brasileiros, como mel, graviola, rapadura, castanha do Pará, mandioca, etc. Original, não? O que o pessoal está gostando? Eu estou adorando com essa história dessa cervejaria aqui, muito interessante, e de alguns rótulos especiais que eu vou querer experimentar. Essa busca por novidades levou o Colorado a explorar a biodiversidade na sua nova linha de cervejas frutadas. A cervejaria utiliza uma comunicação leve e divertida, e o mote da marca, Desiberney, é um convite a um novo mundo de sabores. Que cá entre nós, eu adoro essa criatividade. Nosso sommelier, Giovanna Barnabé, apresenta com propriedade a história da cervejaria, deixando o tour ainda mais interessante. Mas o melhor de tudo foram as degustações, que começaram com um rótulo mais suave, que parecia um refresco de maracujá. Cheirinho de maracujá, cheirinho de refresco de maracujá, e tem um gostinho lá no fundo do maracujá. Muito gostoso, bem suave, sabe? Bem refrescante, tá? Perfeito esse calorão aqui de Ribeirão. Saúde! Olha, eu acho que era para deixar o grupo mais calminho. A segunda provinha foi uma deliciosa cerveja com gostinho de mexerica e capimimão, com embalagem diferenciada, edição limitada, mas um show de deliciosidade. E logo após, degustamos alguns ingredientes natura, para percebermos as notas dentro de cada garrafa. Gostinho de granola, pão, biscoito, gostoso. Aí realmente tem uma relação com a cerveja, o gostinho da cerveja lá no fundo. É uma cerveja escura, com malte doçado, e vai trazer bastante nota do café. Então, além do malte trazer essa nossa café, a adição do café também traz café puro. É um cafezinho sem açúcar mesmo. Não vai ser uma cerveja adocicada, tá? É uma cerveja um pouquinho amarga ali. E a provinha mais marcante. Ingredientes brasileiros, maltes importados e mais amargor. Essa aqui fechou, essa aqui é nota 10 de café aqui, claramente, para quem gosta de cerveja de café no prato cheio. Então, esse foi o primeiro veículo que transportava a logística da empresa. E o nome era Marta Rocha, azul e branco devido à cor da bandeira do Ribeirão Preto, e Marta Rocha devido às curvas da modelo. Para quem lembra? Nossa turma foi premiada e eu pude experimentar a cerveja mais fresca da minha vida, saindo diretamente do tonel para o meu copo. Que legal, a nossa turma deu sorte, né? Dessa experiência aí, direto da torneira, como se fosse um chope, saindo diretamente quatro dias apenas de maturação. É uma cerveja muito leve, ela tem gostinho diferente, né? Eu não consigo nem transmitir, mas você sente que ela é leve, ela é neném ainda, ela ainda não está com aquele gosto mais amargo, ela está, sim, com uma água conservada e um trabalho bem gostoso aqui, uma experiência que vai ficar aqui na memória. Gostei! É bom que a gente sente também a diferença, né? Da maturação, como é importante esse tempo, né? Como muda o sabor. Adorei a experiência. Ainda ganhei o meu certificado. Agora é oficial. Desibernei.